G3 Evolution, especial churrasco dos guris. Eu sou a nossa cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Já dispensa a balada das amigas pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. G3 Evolution, apoio, destaque, motores, um novo conceito em veículos. Tira um tempo só pra ela, troca o futebol pela novela, faz a vontade dela. Arranca um sorriso no meio da briga, ela vai te querer pro resto da vida. E arranca um sorriso no meio da briga, ela vai te querer pro resto da vida. Pro resto da vida. G3 Evolution, portão, Rio Grande do Sul. Saia, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer, quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Saia, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer, quero ver me esquecer, quero ver me esquecer. Faça dos seus sonhos, realidade. Destaque, motores. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijar, sua boca é chamada e safada. O espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é papo na raba. O espelado, 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 o espelado. G3 Evolution, especial churrasco dos guri. Vem assim, ó. Mais uma vez. O coração esquece tudo que você me fez. E volto pra esse amor insano sem pensar em mim. Pra recomeçar já sabendo o fim. O fim é aqui em Uberlândia. Mas é paixão. E essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Pra ficar bonito enquanto com a gente assim. Isso é incrível. Quero ouvir você. Bora. Ai, bebê. Sextou. Desses desencontros eu insistente em encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Ai, bebê. Sextou. E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Essa é boa Ai, bebê Dente Ingotável Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Ai, berroja E eu te vejo Mas não sinto o seu toque E não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu não desperta Lindo como azul no seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Estou aqui Pra amar você Cê tá doido? 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 Se a minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade do meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo E você chegou, me deixou sem saída Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha um grande amor e eu sonhei um dia E você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida Ai, bebê Ai, bebê Seu amor 3, 4 G3 Evolution Apoio Destaque Motors Um novo conceito em veículos E já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei E o sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse E aí? Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Continua sofrendo Bora Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Se fez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora E aí? Hoje é você que está sofrendo amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje é você que está sofrendo amor Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão A louca paixão E aí? Eu saio demais Lindo demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Desse nosso amor Que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor Me entreguei demais Talvez o meu amor Até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar Pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar E vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo E vou sentir saudade de você E vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Oi, bebe! Oi, estu ou está! Obrigada